O município de Marcolândia completa hoje 31 anos de emancipação política, né? Uma grande história desse importante município do estado de Piauí que faz divisa justamente com Pernambuco. Para celebrar essa data, a Prefeitura Municipal de Marcolândia está com uma grande programação, uma grande programação, inclusive iniciando hoje pela manhã com a programação cívica. Música Saldo todas as mulheres e dizer da grande satisfação, mais um ano, mais um ano de luta, como o Joel falou, o doutor Tales, a gente sempre enfrenta as dificuldades impostas por os governos, por tudo, mas a gente sabe que estamos no caminho certo e firme, vamos continuar o nosso trabalho. Trabalho esse, que logo logo aqui a gente está inaugurando grandes obras, como a praça aqui, na qual a gente vai dirigir depois, praça, na qual a gente, em parceria com a Câmara, o apoio total da Câmara, botamos o nome de Mário Amadeus de Carvalho, ex-prefeito, uma ericidismo, uma pessoa que desenvolveu, que lutou para o desenvolvimento de Marcolândia durante toda a sua vida. Vamos inaugurar também outra rua, abrimos a continuação da rua Doralense Maria, e na qual tem uma praça lá, Manuel Coelho também, nome do pai do ex-prefeito Chico Coelho e seus irmãos. Na área da educação, é importantíssimo, Joelho. Aqui a gente está inaugurando hoje, daqui a pouco, uma creche do FNDE, uma creche que começou a obra em 2009. Chico Coelho era o prefeito e sabe de todas as dificuldades que foi para começar essa obra e o que essa obra representa para a Marcolândia, porque é uma creche que a gente pega a criança de 1 a 2 anos, muito importante que a gente não tem ainda aqui no município, e a gente sabe que a educação é a base de tudo, a educação é quem faz transformações e uma sociedade só cresce e desenvolve com a educação. Não tenho dúvida disso, e a gente precisa atuar, e aqui eu deixo de público um grande abraço em todo o corpo docente, todo o corpo da Secretaria da Educação e dos profissionais que fazem educação de Marcolândia, educação do município, que vem evoluindo ano após ano. Estamos ganhando prêmios e aumentando os nossos indicadores do ICMS Educação. Vamos receber, infelizmente, por questões do Tribunal de Contas, não começamos a receber desde janeiro, mas tivemos uma notícia essa semana, foi votado na quinta-feira passada o índice da educação lá no Tribunal de Contas e foi aprovado. Com esse índice a gente vai receber em média por mês mais uns 80 mil a 90 no ICMS Educação. Resultado esse de todo o empenho de toda a equipe da educação do município. E quero aqui deixar em público o abraço e a gratificação de todos os profissionais que fazem a educação do município. A evolução tem que ser constante e a gente tem que... não podemos olhar para trás. Temos que pensar nas dificuldades presentes e pensar no futuro. Continuando falando das inaugurações, tem essa creche do FNDE e uma pré-escola também. A gente vai lá e vocês vão ver como ela ficou com a obra de qualidade para levar melhor educação e qualidade para as nossas crianças. Mas a gente tem crescido e evoluído em todas as áreas. Não tenham dúvida como na agricultura, na nação de terra, como no esporte, com a grande final que a gente teve ontem, o estado lotado e na qual a gente tem uma missão nesse ano, Tales. E vamos precisar de você lá na Assembleia. Como ontem aqui teve com a gente o deputado estadual, Jorge Ano Neto, também, que é um parceiro da nossa gestão e vai fazer o compromisso com a gente também. Como também vamos lá no nosso senador e ex-ministro, Cid Nogueira, porque a nossa missão para o ano que vem é estar inaugurando o estádio com grama sintética. Porque aqui não tem água, a gente tem que ser grama sintética. E a gente tem o Finiza já bem encaminhado para a gente tirar isso do papel. E no ano que vem a gente está com esse estádio pronto. E se Deus quiser, no 32º aniversário, a gente está inaugurando esse estádio. Grande estádio, que é uma grande obra que a sociedade de Marcolaneu nos cobra e precisamos. Então, a gente tem evoluído em todas as áreas. Na saúde, estamos com os médicos plantonistas, os adultos em final de semana. Passamos por dificuldades. A saúde é a área mais difícil porque, todos vocês sabem, é o dia, é o momento, é na hora da doença que as pessoas mais precisam. E a gente está junto, lutando e dando todas as condições para melhor atender a nossa população. Então, tratando aqui, agradecendo de coração a cada um de vocês. Ô, Maísa, vem! Agradecendo a cada um de vocês que fazem aqui presente. De coração, a gente está muito satisfeito com esse aniversário de Marcolaneu. Vamos sair daqui logo, logo, para as apurações. Depois, a sessão solene tão importante, que é um braço forte também da gestão, são os vereadores, no qual eu salto todos aqui presentes, grandes parceiros do município. E depois, aqui, depois da sessão, convido a cada um de vocês para se fazerem presente lá na Serra Além de Minha Mãe, na Serra das Baixas, para a gente ter o nosso almoço e curtir o resto da tarde do aniversário aqui do nosso município. Então, agradecer de coração a presente de cada um de vocês, dizer da grande satisfação do momento e desejar que Marcolaneu continue crescendo a passos largos como ela vem desenvolvendo. Meu muito obrigado e bom dia a todos!